Pessoal, Raquel Educação Canina, eu, Thor e Bela hoje, trabalhando um pouquinho aqui nesse ambiente externo, prédio comercial, residencial, não sei o que é, mas começando a ficar funcional, já está começando a ter um movimento um pouco maior de gente, é bem do lado de onde eles moram, e é um cenário legal pra gente praticar um pouco aqui, já que tem bastante barulho, e tende a ser um lugar onde o Thor fica mais assustado, na verdade o quadro se inverteu um pouquinho aqui com eles, porque a Bela era mais medrosa e acabou ficando mais confiante, e o Thor acabou ficando o cachorro mais inseguro aqui do contexto, então a gente trabalha em família, a gente sempre acaba descobrindo um pouquinho mais sobre cada um deles, E aí aos pouquinhos a gente usa um de cada, ou um, os dois juntos, pra eles se ajudarem ao longo do processo, né? É o que a gente está fazendo hoje. A gente vai seguir em frente agora, do outro lado do prédio, tem uma obra ali, com barulho bem alto. Eu sempre venho com eles aqui, mas agora essa área está mais movimentada, tem mais gente, né? E barulho de obra sempre foi um problema, mais ou menos, né? Principalmente pro Thor, né? Então, eu estava saindo com ele sozinha as últimas vezes, né? Resolvi trazer a Bela hoje, já que ela melhorou bastante, e ela está servindo até como a melhor influência pra ele nessa hora, né? Trazendo um pouco mais de confiança, quando na verdade antigamente ela era a mais frágil, né? Com todas essas coisas, esses carros, né? Tudo isso sempre gerava muito medo nela, e agora é ele que tem um pouco dessa reação. Então, não necessariamente você tem que ir no olho do furacão, né? Como a obra está ali na frente. Estou chegando um pouquinho perto, cada vez mais perto. Então, a volta a gente começa de novo, lá estão? Então, vocês vão ver que a obra está ali atrás, não sei se dá pra vocês verem direitinho. E cada vez que eu chego um pouco mais perto, fica mais fácil pra ele, né? Olha ali pros dois, né? A Bela já está bem mais acostumada com esse tipo de coisa, por incrível que pareça, do que ele. Então, esse é um processo que você pode fazer também. Claro que, nessa hora, o que mais importa é você se manter calmo e saber exatamente o que você está fazendo. É isso que vai definir, vai fazer com que o seu cachorro, de fato, confie em você nessa hora. Mas, a gente já está aqui nesse pedaço, talvez há uns 20 minutos, né? Então, eu só quero sair daqui quando essa experiência estiver bem mais tranquila pra eles. Principalmente com o torzinho. Já está com a boca aberta, língua pra fora. Isso é um excelente sinal. Já mostra que já, já, a gente vai poder completar esse estágio. E cada vez mais, a reação dele vai ser melhor. Ou seja, menos estresse diante de uma coisa que faz parte do ambiente social dele. Que é barulho de obra, gente, carro, enfim. É mundo real, gente. Faz parte do mundo real. Tem que se acostumar. Eu quase recebi um prêmio aqui de mundo real no meu ombro também. De alguma coisa da árvore que estava ali em cima. Então, o que eu faço nessas voltas, né? Sempre chamo a atenção deles pra eles voltarem pra mim. Eu acho que é importante a gente saber que, gradativamente, você vai aproximando o cachorro do elemento de estresse até que ele se torne irrelevante. Pra que, realmente, você possa passar sem ter problema nenhum. Mas é isso aí, gente. A dupinha, ó. Tá indo super bem. Vamos que vamos. Queria só mostrar isso um pouquinho pra vocês. pra vocês terem uma noção de recondicionamento. Principalmente quando você tem cães mais inseguros. Não é evitar o lugar, tá? Mas também não é entrar de olho. Se jogar no olho do furacão. Mas é fazer um trabalho gradativo. Pra que você reduza o estresse. E mostre pro cachorro que, de fato, é mais importante nessa hora. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. Próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.